A gente muda de assunto agora para falar do transporte público. A Prefeitura de Três Lagoas abriu consulta pública para concessão do transporte público. A iniciativa visa melhorar, gente, o serviço de transporte público na cidade. A ideia é colher sugestões da população para que esse serviço de transporte público possa ser bem melhor em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Não é de hoje que usuários do transporte público reclamam dos serviços em Três Lagoas. Passageiros reclamam da falta de informações do serviço, da demora para os ônibus passarem nos bairros, bem como da falta de pontos identificados nos bairros. A aposentada Ana Rodrigues mora no bairro Vila Alegre e não utiliza com frequência o transporte público, mas quando utiliza, vê alguns pontos falhos. O que precisava melhorar mais é até mais ônibus, mais horário. Assim, no sábado, domingo não tem. Pelo menos uns dois no domingo, no sábado, que quem vai ver passear não tem onde ir. Feriado também? Feriado também precisa. Muito bom. A falta de pontos identificados e cobertos é outra reivindicação dos passageiros. Não, tem o ponto do outro lado, não é coberto, os carros não param na frente, ali em frente, fica direto. E não tem banco também para a pessoa sentar, tem que ter uma coisinha melhor, que está faltando. Ronilda Garcia Rodrigues é aposentada e mora no Novo Oeste. Ela também entende que o serviço de transporte público tem que ser melhorado. O serviço é bom, mas é que, por exemplo, agora, para voltar para casa são 11 horas. Eu vim e cheguei aqui antes das 8. Entendeu? Não tem vários ônibus? Não tem, para voltar nesse meio aí não tem, tem que esperar até 11 horas para voltar para casa. Teria que ter mais horário. Não tem a dia de sábado também, muito irregular, não tem dia de domingo, que às vezes a gente quer vir na casa de um filho, ou neve. Não tem, não tem a dia de domingo. Apesar que eu não posso reclamar de nada, eu ando de graça. O direito da senhora? Sim, é o cartão, né? É o direito, mas é muito bom. Não é ruim, não. Só poderia ter mais horário, né? Mais horário, de uma hora para a outra, igual de manhã. De hora em hora, né? É, tem de hora em hora, mas assim, um em cima do outro, e depois um longo tempo sem. A ideia neste ano é que o serviço possa ser melhorado. Por esse motivo é que a Prefeitura abriu consulta pública para que os cidadãos possam expressar suas opiniões e oferecer sugestões relacionadas ao serviço de transporte público coletivo na cidade. O período de participação na consulta pública se estende até o dia 16 de fevereiro através do site www.treslagoas.ms.gov.br barra consulta transporte coletivo. Além da consulta pública disponível na internet, nesta quarta-feira a Prefeitura realiza também uma audiência pública na Câmara Municipal para ouvir a população a respeito do serviço. Durante a audiência pública, que terá início a partir das 18 horas, também será apresentado o novo modelo de concessão, um estudo que foi realizado em Três Lagoas para melhorar o serviço. Nós queremos ouvir a população. O ano passado nós já ouvimos, ficou aberto um site da Prefeitura há um tempo. Foi contratada uma empresa que fez os levantamentos, que está modelando o sistema. Nós mandamos para a Câmara de Vereadores um projeto de lei, passando um subsídio, que começará a ser utilizado a partir dessa nova concessão. Foi aprovado no valor de R$ 6 milhões no final do ano passado. R$ 6 milhões para o ano 2024. Que a partir disso, essa nova modelagem, estando pronta, a gente manda para a licitação. Aí aparecendo as empresas, começam a operar nesse novo sistema. E isso é um dos motivos por que nós tínhamos que passar o ano passado essa lei também, Ana. Porque a gente não pode criar novas despesas esse ano. Tem que ser criado no ano anterior. Então nós mandamos, fomos lá na Câmara, explicamos para os vereadores como funcionaria. Ele também só vai ser gasto a partir dessa nova concessão. Para o diretor de trânsito, com o novo modelo, poderá haver mais empresas interessadas pela concessão do serviço. É o nosso principal objetivo, é que tenha várias empresas que venham aqui, que tenham interesse, que tenha viabilidade econômica. Porque tendo viabilidade, a empresa investe, a prefeitura pode cobrar e os usuários podem cobrar também e vão ter um serviço muito melhor. Esse é o objetivo, melhorar o sistema. É o que eu tenho falado há bastante tempo já, Ana. Eu já dei outras entrevistas, eu falei assim, olha, enquanto a gente tiver nessas contratações precárias, contratação tapa-buraco, essas coisas, a gente não vai conseguir evoluir. Então nós trabalhamos o ano de 2023, fazendo esses estudos, a empresa contratada, a Hauer fez esses estudos todos, passaram para a gente, para a gente poder evoluir. Vai ser um contrato longo, de 10, 15 anos, ainda não está definido isso, mas nós precisamos mandar essa solicitação agora, no começo do ano ainda, porque é um ano político, se não for agora, não vai esse ano. Então precisa ir agora, no começo do ano.